Olá pessoal, comunidade de Salto do Jacuí Rio Grande do Sul, Brasil, mundo. Eu sou o multi-atleta Michel Bertigoi, multi-campeão no atletismo master. Esse vídeo tem o propósito de eu fazer um agradecimento especial ao Grupo Ottoni, em especial também ao Sr. Luiz Carlos Ottoni pelo apoio que vem me dando desde 2018 para sanar parcialmente minhas despesas nos campeonatos de atletismo master. Então eu quero destacar aqui alguns títulos que eu conquistei, importantes na minha carreira de atleta de alto rendimento, que foram os seguintes, bicampeão brasileiro de atletismo master, bicampeão da Copa Brasil de atletismo master, bicampeão também do Troféu Brasil, cinco vezes campeão estadual do Rio Grande do Sul aqui, cinco vários anos, bicampeão do campeonato do Mercosul, que é um campeonato onde vários países da América Latina participam, também sou vice-campeão nesse campeonato em um ano, fui também medalha de bronze no campeonato sul-americano, o último que aconteceu em 2017, também fui bicampeão paulista, também fui campeão carioca, fui campeão uruguaio lá no Uruguai e também campeão argentino em Mendoza, na Argentina. Então, desde 2018, o Grupo Ottoni vem me auxiliando parcialmente nessas despesas, que são viagens, até com deslocamento aéreo para alguns lugares, e deslocamento terrestre. Tipo, um exemplo, ano passado, devido à pandemia que veio devastar com nossos brasileiros e população mundial, nós tivemos apenas um campeonato de atletismo master, que foi feito presencialmente, que foi em São Paulo, em dezembro de 2020. No mais, desde o ano passado, né, a gente vem treinando diariamente, forte, de alto rendimento mesmo, corridas, muitas corridas. Eu sou um atleta que participo de várias provas, até de mais de 10 provas, né, como, por exemplo, saltos, em altura triplo, em distância e salto com vargo. Lançamentos, eu faço lançamentos de martelo, martelete, disco e dardo. Arremesso de peso também. Corridas rasas de 100, 200, 400 metros e 3.000 metros. Também 110 metros com barreira, 400 metros com barreira, 3.000 com obstáculos também. E corridas longas, eu já percorri 21, 30, 42 e até 51 quilômetros o ano passado. Então, eu quero aqui destacar o Grupo Ottoni, pelo que vem fazendo na comunidade de Salto do Jacqui, organizando eventos que fazem doações para entidades. Quero destacar também a parceria que teve durante vários anos aí, antes da pandemia, né, com a ADCH de futsal, que o Grupo Ottoni ajudou muito. Então, lá no início eu era presidente da ADCH e eles ajudaram a equipe. E aqui só fica o meu agradecimento. Vida longa para o Grupo Ottoni, agro, mais forte cada ano, para que a gente colha os frutos e conquiste mais títulos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz.